Quero agradecer a todo mundo que ajudou esse projeto a sair do chão Bife, EF, Venistério Todos os meus amigos que ouviam as músicas aí comigo Até a gente encontrar o jeito perfeito de elas saírem pra vocês E a gente fez tudo com muito carinho A estrada pras conquistas nem sempre é muito certa No início tudo parecia honrosas Eu tinha recém ido no casamento do meu melhor amigo de infância Fui de viagem pra trabalhar nesse álbum E quando eu voltei eu já tava indo no funeral de outro I'ma tell you what it's like when I get it When it comes to, I'ma slide to the Grammy So I call my granny, the hell that I did it Can I go bananas, feeling hella famous Thinking what I just spit it really, esse é o feeling Nosso filho é rico, mas não de dinheiro Eu senti amigo, vou levar comigo todos eles pro céu Vou levar comigo todos eles pro céu E eu vou te falar o que acontece se eu ganhar um Grammy Todos que eu conheço também vão levar um prêmio No meu coração são todos mamineiros E essa é a canção da vitória dos pequenos Memo, eu querendo ter parado, seguir firme só mantendo E agora tão vendo, tá chegando os dividendos Nas contas de rima foda nunca mais eu tô devendo E quem me xingava paga a conta alta se fudendo Por Deus eu te falo, eu nunca me calo, só mais de mil noites tentando rimar Pra aqueles que acham que sabe o que eu faço, te espero com a voz pra eu te deitar Pra aqueles que é bravo que acha que eu paro, mando boa sorte, sempre vou sonhar Pra aqueles que andam do lado, não importa o que eu falo E eu vou te falar com a voz E eu vou te falar com a voz E eu vou te falar com a voz E dou, just so you know, what's to go, I gotta go Brothers and since we go, looking at feet as encanhas e dou Just so you know, what's to go, I gotta go Brothers and since we go, muito obrigado Todo dia meu trabalho, você só fez com o que eu fiz pra ser bom Brothers and since we go, muito obrigado Pelas noites acordado, sem ficar sempre do lado, oh Brothers and since we go, muito obrigado Pelos risos, pelos papos, mas de fato esse é o fim do show I gotta go, I gotta go, I gotta go I gotta go, I gotta go I gotta go, I gotta go I gotta go I gotta go I gotta go, I gotta go